Música Música Nunca clama no amor Resistindo e sofrendo O lixo a missão que o Senhor te levou E hoje tu és a missão Para todo aquele que quer ser cristão E no reino de Jesus Que a vida estrena no reino de luz É necessário viver Com a vida no combate E vai nos salvar É necessário calar Nossa paz Para que o Cristo possa falar Vestimados no deserto Ouvir-te o chamado O Cristo Jesus Nunca provaste o medo Nunca bola no pôr Resistindo e sofrendo O rechave e salve o Senhor te levou E hoje eu as aço E hoje eu as aço A dor me quer ser cristão E no reino de Jesus O reino de Jesus O reino de Jesus O reino de Jesus É necessário viver Mas a dor me quer ser cristão Mas a dor me descreta Ela vem no reino de a voação O seguinte Se você passou O reino de Jesus É necessário calar Nossa paz Para que o Senhor Ela vem no reino de Jesus O reino de Jesus Mas a dor me descreta O reino de Jesus E eu o reino de Jesus O reino de Jesus E você tem que ir, a coisa não quela, por exemplo, eu pedi, além de minha mãe, ele tinha que acompanhar, fazer o impacto, né? Ele tinha que acompanhar. Você vai precisar tirar, por quê? Não, por quê?